Eu nasci em bom sucesso, né? Mas a minha infância, até os seis anos, eu vivi numa zona rural. Um menino pobre, que saiu do interior, da zona rural, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde os oito anos, nós começamos vendendo picolé, depois fui ser padeiro. Padeiro, do ponto de vista de entregar pão, voltava pra casa, estudava. Depois da sétima série, quando eu passei pra oitava, eu fui trabalhar no balcão. Então, eu acabei abandonando o balcão e fui coordenar uma equipe de padeiros. Quando eu concluí o segundo grau, no mesmo ano, eu passei na Universidade Federal de São João Del Rey. Eu me formei em ciências econômicas. Meu pai foi um grande exemplo, né? Eu tenho o pai como um grande amigo. Ele foi apaixonado pelo PT, apaixonado pelo presidente Lula, foi filiado no nosso partido, militou, né? E foi, assim, um dos grandes entusiastas da minha caminhada política. O pai sempre dizia que o maior patrimônio é a nossa honestidade. Então, ele falava, você deve sempre seguir seus caminhos com muita determinação, sabendo qual é o seu papel. E o seu papel deve ser sempre ser muito transparente nas suas ações, pra poder nunca precisar explicar o que você fez. Tenho o maior orgulho de ser filho de um trabalhador rural. Isso também coloca na minha atuação política quais são meus verdadeiros compromissos com o povo mais simples. Depois tive uma militância na Pastoral da Juventude. Foram os meus primeiros passos pra ter esse compromisso com as causas mais sociais. Lembro que no trabalho como balconista, eu fiz grandes amizades. Eu estabeleci uma relação muito grande com essa comunidade. Eu acho que foi fundamental pra que numa eleição futura de prefeito, com 23 anos, quando eu fui candidato em 2006 a prefeito de bom sucesso, eu tive uma excelente votação, ficando em segundo lugar entre seis candidatos. Eu tive de 14 a 15 anos quando nós estabelecemos uma relação de esperança com o operário e o presidente Lula. Então, nós tomamos a decisão de, então, criar o Partido dos Trabalhadores. Aí nós criamos o Partido dos Trabalhadores e eu fui o primeiro presidente eleito do diretório municipal da minha cidade de bom sucesso. Não precisa brincar que a primeira eleição que eu disputei, onde eu tive a escolha, vamos dizer assim, foi a candidatura de deputado federal em 2002. As campanhas de prefeitos para a prefeitura foram duas candidaturas. Quase ganhamos a prefeitura, tivemos um excelente desempenho eleitoral. E aí eu falei, comecei a pensar comigo, pai, até tem um pouco de perfil para esse negócio de ser candidato. E a Constituição de 88 cometeu um erro. Ela garantiu direitos a todo segmento da sociedade brasileira. Essa é a característica que classificou a Constituição brasileira como a Constituição cidadã. Mas não reconheceu o jovem como sujeito de direito. Porque a juventude sempre ficou para o futuro. Ela não foi reconhecida como sujeito. Então eu pensei, é importante fazer um amplo debate com a sociedade brasileira e romper esse preconceito. A juventude está aqui agora. Ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser reconhecida. Então nós conseguimos dar visibilidade a 50 milhões de brasileiros. E nós conseguimos uma vitória grande no PPA do governo federal, 2011-2015. Nós estamos com a ação, que é a construção para cada universidade federal mineira, um parque científico tecnológico. Ser reconhecido como deputado da educação é a marca que, na minha opinião, é mais importante da minha caminhada política. Ou seja, a educação tem tudo a ver com a juventude. O primeiro trabalho de um jovem tem que ser a educação. E eu fui surpreendido com esse título de ser deputado amigo da Unesco. Ela reconhecia ali que a gente contribuiu para mudar a realidade da população jovem no Brasil e me concedeu essa homenagem. Pela primeira vez o Brasil vai estabelecer uma política de Estado para enfrentamento às drogas, como nós temos para a juventude. Não é uma política do governo, é uma política de Estado. E que tem ações objetivas do ponto de vista do poder executivo, mas também que o parlamento vai regulamentar isso em marco regulatório. E nós vamos superar também essa questão do crack no Brasil, tendo uma política organizada do Estado brasileiro, séria, pé no chão, sem demagogia, como foi traçado no final do ano. O Brasil tem tudo a ver com a produção de leite. O Brasil tem tudo para ser o maior produtor de lácteos do mundo. E nós não somos. Não somos porque a gente não investe. O Estado brasileiro tem que investir. E para investir você tem que preservar o produtor de leite. Portanto, um projeto de minha autoria foi aprovado no Senado. Vai a sanção da presidenta Dilma, que obriga o laticínio a informar qual é o preço que ele vai pagar o seu fornecedor 5 dias antes de terminar o mês, para o mês seguinte. Porque hoje o laticínio informa o seu fornecedor 45 dias depois. É o único produtor que vende o seu produto e não só qual é o preço que ele vai receber. Não existe democracia moderna sem transparência. Eu diria que esse projeto é tão importante ou mais importante do que o Ficha Limpo. O Ficha Limpo é reativo à corrupção. Esse é proativo. Ele dá o direito ao cidadão de fiscalizar, de ter acesso a todos os documentos públicos produzidos pelos três poderes. Com esse projeto, nós acabamos com o segredo eterno, editado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não tem nenhum documento mais eterno no Brasil. Não tem segredo eterno no país mais. Então o Brasil entra hoje para os altos países de democracia com transparência. Isso foi fundamental. É uma honra poder coordenar uma bancada de 53 deputados e 3 senadores. Em especial, tendo em vista que eu também sou o presidente do Partido dos Trabalhadores. E sou um presidente de oposição ao governo de Minas. É de nossa responsabilidade, dessa geração, pensar nas gerações futuras. Primeiro é o egoísmo gastar toda a renda de um recurso natural não renovável como o minério, só com essa atual geração. A vida é uma caminhada. E cada dia a gente descobre que tem muito o que aprender. E que tem muito o que fazer. Às vezes a gente acha que já cumpriu a missão. E abre outras portas. E hoje eu estou convencido que o papel do nosso mandato, que é esses dois pilares, um pé no universo e um pé na aldeia, que essa aldeia ampliou. E que eu preciso hoje ser o deputado dos interesses do povo de Minas. Estou feliz com a minha ação parlamentar. Mas não estou satisfeito. O que Guimarães Rosa dizia, que um homem satisfeito dorme. E eu acho que a insatisfação é que dá força, que dá energia, dá inquietação para a gente continuar na luta para a transformação social desse país, que ainda tem muito o que ainda se transformou. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto